E quando estava terminando o tempo, eu queria desistir. Eu sempre fui um moleque, viu? Muito vivo, procurando aventura. E a experiência com a igreja foi muito negativa no começo. No meu coração, sempre tive um grande sentimento de amor, de respeito, de santo demor de Deus. Sempre, sempre mesmo. Quando entrei no seminário, entrei muito confuso. Ao certo, não sabia o que significava ser padre, isso, aquilo. Mas eu tive uma preparação, uma orientação. Eu fui fiel. Eu consegui entender, eu consegui amar, consegui querer. E assim, me dediquei muito aos estudos, ao crescimento espiritual. Eu me senti uma outra pessoa. Voltando para a minha terra, a minha cidade, Lúcia. A guerra tinha destruído a cidade inteirinha. E aí, que eu me encontrei com o crucifixo da igreja. Ele era sem uma perna e sem um braço. E me impressionou muito aquela perna mutilada. Aquele braço mutilado. E sabe aquela sensação de que Jesus me dissesse, eu estou precisando de uma perna. Você está rindo, né? Mas é assim que aconteceu. Está precisando de uma mão, de um braço. Eu disse, então conta comigo. E assim foi em frente, até os 18 anos, quando já tinha este hábito. Mas havia um compromisso temporário. E quando estava terminando o tempo, eu queria desistir. Sei lá. Começou a entrar na minha cabeça muitas fantasias, pensando em alguma coisa diferente. E cheguei a falar isso. E o meu reitor disse, por favor, pensa melhor. Eu disse, já pensei. E aconteceu uma coisa que mudou a minha vida. Quatro colegas meus me levaram a rezar, exatamente. Na proximidade onde Nossa Senhora Rosa Mística apareceu a Pierina Gile. E conheci a minha madrinha. Uma santa mulher. Mas aí, num momento de oração muito intenso, que mudou a minha vida. Conheci esta minha madrinha. Voltei para casa, no trem mesmo. Fiquei uma semana sem falar com ninguém. Desapareceram todas essas fantasias. E comecei a sumir. Só que, naquele momento em diante, a imagem de Nossa Senhora tomou conta da minha vida. Com ela, comecei a sonhar. Um sonho que coincidiu muito com aquele de São Maximiliano Colby. E aí, investi tudo o que eu podia. Foi ordenado sacerdote, exatamente, naquele lugar onde tudo foi destruído. Eu estava na igreja. E apareceu um padre, um freio. Estava sozinho, rezando. E se aproximou. E me disse assim, uma vez. Você quer se consagrar a Nossa Senhora? Porque eu não tinha feito ainda um ato explícito assim. Eu disse, olhei para ele. Quero. Então, você amanhã vem aqui, nesta hora, tá bom? E fiquei com aquilo, olhando para Nossa Senhora. Eu disse, olhando para ela, disse. E agora? O que eu faço? E ele me disse, agora peça isso a ela. Sabe? Então, olhei para ela, né? E depois de alguns momentos, eu levantei para que ele falasse com o padre. E eu não vi mais ele. Naquele momento, eu não fiquei muito impressionado. Eu estava tão assim, concentrado na Nossa Senhora, que eu voltei a rezar. E nem pensei mais no padre. Mas achei estranho, porque era um convento grande. Na janta, não vi ele. Não tem depois. Nem quem tinha visto aquele padre. Mas aquilo ficou assim. Quase como uma coisa normal, natural. Mas aquele dia em diante, eu entendi que a consagração imaculada, eu tinha que perguntar para ela o que eu tinha que fazer. Isso nunca esqueço até hoje, viu? Aí, senti muito depois, quando o Maximiliano Kolbe dizia, se quiser entender, compreender o imaculado, peça de joelho ao Espírito Santo. Então, aí se juntou tudo com o desejo incrível, para que todos possam possuir aquilo que você tem. Deus ama o mundo. E por isso, eu quero feliz. E Nossa Senhora está aqui na milícia, nos protegendo, orientando e fazendo milagres para nós, que somos os herdeiros desta missão. Sermos continuadores da obra de Jesus, seguindo o exemplo de Maximiliano Kolbe. Avante! Vamos lutar. Trabalho muito, intenso e necessário. O mundo nos espera. O mundo te ama quando te conhece. Porque descobre que em você existe o olhar do amor, da coragem, da esperança e da vida plena. Salve Maria Imaculada! Olá! Olá! Eu sou o Frésio Sebastião Benito Ocualio. O meu nome de Batismo é Benito. Sebastião é o nome que me colocaram no dia em que comecei a vida religiosa de franciscano convitual. Esta é uma pequena história e diria esta história que foi na minha vida. é uma pequena história. Eu sou o Frésio Sebastião de mim. Eu sou o Frésio de São José. Obrigado.